Oi, gente! Hoje é dia de mais um episódio das instituições que foram contempladas pelo fundo do CMDCA. E hoje eu estou aqui, na frente do Instituto Beneficente Ebenezer. Vem comigo que hoje tem muita música para mostrar para vocês. Então, a ideia surgiu com o aumento da procura de pessoas que estavam em vulnerabilidade social. A procura foi tão grande que nós vimos a necessidade de ter uma estrutura organizada para atender essas pessoas. E começou ali no pátio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E, posteriormente, veio para este prédio, que foi fundado e construído em 1960. A Escola de Música surgiu há praticamente quase 20 anos. Então, era uma parceria que se tinha com a Igreja em primeiro momento. Ela foi criada para atender a demanda da Igreja. E, com o passar dos cinco primeiros anos, se achou por bem estender a comunidade. Então, passou a ser uma escola mais privada, com parceria da instituição religiosa, da Igreja. Com isso, se atendeu, num primeiro momento, através de mensalidades. E hoje, depois de 11 anos que se instituiu bem isso, surgiu o projeto social. Que, no primeiro momento, era mantido pela Escola de Música em parceria com a Igreja. E, conforme foi aumentando, o projeto, antes da pandemia, chegou a atender 60 crianças bolsistas, que estudavam totalmente de graça, tinham acesso a instrumentos de graça, material didático. E aberto à comunidade. Não havia, em nenhum momento, uma, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade de ser do segmento religioso A ou B. E, a partir daí, com a chegada do edital do fundo, se expandiu, através do IB, e se trouxe a ideia e se criou o Educarte, que passa a atender mais 36 crianças e adolescentes com o instrumento. Todos eles com o seu instrumento, cedido pelo projeto e totalmente gratuito. Por exemplo, no projeto, lá atrás, a gente tinha uma dificuldade muito grande, que você conseguia bolsa, mas você não tinha o instrumento. Então, foi feito na cidade, muitas pessoas, muitos moradores da cidade doaram instrumentos, e assim foi começando a ter um passo. Hoje, todos os alunos atendidos pelo projeto Educarte ou Adoração, tem o seu instrumento, né, bolsista tem o seu instrumento cedido pelos projetos. Cara, nós tínhamos, aí no caso, quando o projeto, a gente tinha um polo, ainda tem o polo até hoje, mas aí já não é mais comandado por mim, lá na Lagoa, em Magé. E lá, a gente teve um aluno, o Rodrigo Ramos, garoto, chegou novo, 11 anos, violino. Hoje, o Rodrigo é formado pela Unirio, licenciado em música, está fazendo o seu bacharelado, toca em várias orquestras, toca na Orquestra da Grota, em Niterói, em várias outras. Então, foi um garoto que a gente viu desde baixo. E agora, recentemente, o nosso monitor de selo, no caso, o Neto, que mora em Suruí, e faz aula aqui, o projeto atendeu ele. Ele, e mais o aluno, o Samir, né, o Samir, eles passaram agora, tem, se eu não me engano, quatro meses para a Orquestra Jovem de Niterói. Então, eles estão, na realidade, esses nossos alunos hoje, estão tendo essa visão. Caramba, tem condição. Nós tivemos, recentemente, o projeto Conexões Musicais da Orquestra Sinfônica Brasileira, que teve em Guapimirim, fez um trabalho muito bom. Nós tivemos dez alunos selecionados do projeto, antes que foram à sala, lá na Barra, à Cidade da Música, ensaiaram com a Orquestra Sinfônica. Foi um marco para a gente, eles ficaram maravilhados. E a gente está muito esperançoso, muito esperançoso mesmo, que alcancemos aí uma orquestra municipal. Acho que é um sonho para os próximos anos. Sem o fundo, esse projeto que hoje o IBE abraçou, ele seria inviável. Nós tivemos um investimento inicial de R$ 38 mil em instrumentos musicais. Entendeu? Num primeiro momento, não se dava para comprar todos. Então, a Escola de Música cedeu cerca de 12 instrumentos ao projeto. Então, o fundo, ele foi fundamental. Não havia a menor condição de se ter o projeto como tem o tamanho hoje. Entendeu? Enrique, o projeto, ele... As crianças, eles passam praticamente... Crianças e adolescentes, são nove horas semanais. São três horas diárias, três dias na semana. Então, nós estamos colhendo agora, com cinco meses de projeto ali, firme, músicos já tocando na orquestra de aspirantes, que é uma orquestra inicial. Era uma coisa que a gente alcançava com um ano e meio. Então, nós já estamos alcançando com cinco meses. Então, para a gente foi muito gratificante. Falei, caramba, como é que a resposta está sendo rápida? E a animação e a dedicação deles, cara, é assim comovente. Então, a gente, assim, o meu testemunho é ver que a cidade tem respondido. Você pode ver que o projeto, nós fomos conversar com o secretário de Educação, com o secretário de Cultura, eles imediatamente abraçaram o projeto. Não, Alex? Falei, cara, a gente quer atender pessoas de longe, a gente não quer atender só o pessoal aqui do centro. Mas qual é o problema? Cara, eu não tenho condução e não dá para trazer. É caro, como é que eu vou dar uma bolsa? Vou trazer uma... Cara, hoje a Secretaria de Cultura e Educação, ela nos ajuda. Nós trazemos quatro adolescentes lá do Carte. Cara, Jardim Guapimirim, quilômetro 3. Adolescentes e crianças que não teriam acesso se não fosse essa parceria. Então, a gente ficou muito feliz. E, sem contar o esforço da instituição, que conseguiu através de comércios locais, comerciantes locais, parcerias que chegam aqui e fazem suas doações. Então, a gente melhorou a questão do lanche das crianças, tanto da parte da manhã como da tarde. Então, a gente... O que eu quero testemunhar aqui é isso. É mostrar a eles que com um pouquinho de cada um, nós podemos fazer muito, muito mesmo. Então, a gente vê ali o poder público entrando com a sua parte, o setor privado começando a perceber a importância de estar ajudando. E mais as instituições, tanto religiosa como social, também se empenhando nisso. Então, a gente acha que está faltando agora trazer a população. Gente, vamos lá. Você tem um filho? É possível. Vamos lá. Você está com alguma dificuldade? Traz ele. Vamos tentar achar uma bolsa. Se não tem condição de pagar uma mensalidade, uma mensalidade bem tranquila, não é nada muito caro. Mas se não, vem. Vem que a gente dá um jeitinho. E aí, o que vocês acharam? Na próxima semana, nós teremos mais uma instituição. Fiquem ligados aqui nas nossas redes sociais e vem com a gente porque tem muita novidade. Prefeitura de Guapimirim, nosso povo mais feliz. Música O que vocês achavam? O que é isso?